Câmeras de segurança registraram o furto de uma moto no bairro Gusmão, em Unápolis, na noite de terça-feira. O veículo estava estacionado na calçada da residência do proprietário, na rua Landufo Alves. As imagens mostram que o ladrão foi deixado no local por um comparsa. Os dois chegaram em outra moto. O criminoso aproveitou que a direção do veículo estava destravada e o empurrou por vários metros. Mais à frente, ele, aparentemente utilizando uma chave micha, ligou a moto e fugiu com o parceiro. O proprietário, de 24 anos, só percebeu o furto quatro horas depois ao sair de casa para guardar a moto.